Fala noventistas, aqui é o Noji, ó, tamo aqui de volta com uma das séries mais pedidas por vocês, famosos que mudaram completamente de vida. E ó, o vídeo de hoje tá tão bom, tão gostoso, que eu já tô aqui com o meu conezinho do Nut Bavaria, cara, fala a verdade, isso aqui é uma delícia, aquele cheirinho envolvente, não tem quem resiste, né? Quem também gosta do Nut Bavaria, já comenta aí embaixo, que eu adoro. Então, ó, bora pro vídeo. Filho do ator Gianfrancesco Guarnieri, Paulo Guarnieri, começou sua carreira como astro mirim, né? Ele foi o Tonho da Lua quando criança, na primeira versão de Mulheres de Areia em 73, na TV Tupi. Seguiu fazendo novelas de sucesso, como Vereda Tropical, Bebê a Bordo, Rainha da Sucata e 4x4. Cadê seu tênis? Tá lá dentro. Só que ele devia estar no seu pé, no lugar desse chinelo aí. Não, sabe o que é, ô senhor? Atila, eu vou explicar. Sua última novela foi em 1998. Na época, já casado com a sua atual esposa, a artista plástica Érica, decidiram se mudar pra Paraty, no Rio, e lá construir uma pousada. Hoje, aos 57 anos, Paulo e sua esposa administram o chalé recanto da praia. Ele diz que jamais voltará pras novelas, porque descobriu que gosta mesmo de trabalhar por conta própria na sua pousada em Paraty. Se você assistiu a novela Top Modo, com certeza se lembra o doutor Henrique Frias. Ele interpretava o Ringo Star, um dos muitos filhos do Gaspar. A gente se livrou da chata da Marisa. Ai, graças a Deus. Aquela mocréia. Tremenda bundona. Essa eu ouvi, hein? Vai. Depois do sucesso na sua estreia, Henrique foi o Nando, na novela Vamp. Por que que elas são tão complicadas? Eu acho que quem são complicados são os homens. E essas flores? Elas são lindas. Toma aí. Fica pra você antes que elas murchem. Obrigada. Atual também na novela Olho por Olho, como Borrão. E seu último trabalho na TV foi uma rápida participação ali na comédia da vida privada. A gente tá esperando anos por esse dia e você não sabe que dia é. Eu só quero certeza. 24 de dezembro. A gente tá quase chegando. De 1960. É claro que é. Então ontem foi dia 23 de dezembro de 1960. Ah, e o que você acha? Que loucura? Ah, você acha loucura. Dia 24 e depois o dia 23. Não, loucura foi o sonho que eu tive. Porém, aos 19 anos, o Henrique Farias tomou um susto. Ele não esperava, mas ele descobriu que seria pai. Essa mudança de vida fez o ator querer abandonar a vida artística, segundo ele, muito inconstante. Começou a faculdade de Direito. Hoje em dia, aos 45 anos de idade, trabalha como advogado trabalhista no Rio de Janeiro. Seu filho já está com 27 anos. Larissa Queiroz também começou cedo sua carreira na TV. Passou por novelas como Vila Madalena, O Anjo Caiu do Céu, Como Uma Onda e várias outras. Também fez participações em Você Decide e na minissérie Chiquinha Gonzaga. Tá chateada com alguma coisa? Não, meu amor. A mamãe não tá chateada, não. Escuta, eu vou dar uma saída, tá bem? Vai demorar? Quer dizer, eu não vou demorar. Volto logo. Qualquer coisa você pede pra babá. Dê-me essa música. Mas, vovô... Eu estou pedindo... Para eu tocar na escola, nas aulas de piano. Não! É a palca mais ouvida em toda parte. Por favor, não discuta comigo. Mas, ó, o reconhecimento veio mesmo pra ela quando ela foi pra uma novela no horário nobre, por amor, no papel da Juliana. Também foi destaque na novela Cheias de Charme, no papel da Helena, finalizando aí seu último trabalho na TV. E eu tava pensando aqui, cara, ó, a Nut Bavária existe desde 96. 96, anos 90, né? Tá explicado por que eu amo esses Nuts, cara. Isso aqui é uma delícia. Com a falta de novos trabalhos, Larissa decidiu mudar totalmente de profissão. Quando se casou, se mudou pra São Paulo e quis dar uma festa lá pra 150 convidados, né, na sua casa. Mas achou o serviço de buffet muito caros. Nesse dia, ela acabou cozinhando tudo sozinha e, a partir dali, amigos começaram a chamá-la pra fazer refeições e bifês em festas particulares. Ela se formou em gastronomia, se especializou na área e, hoje em dia, tem seu próprio buffet em São Paulo e afirma que vive bem melhor longe das câmeras. A quase esquecida novela O Pequeno Lorde, da TV Tupi, foi o primeiro trabalho do ator Paulo Castelli. Não tá lembrado de mim? Depois fez alguns trabalhos na Band, no SBT e depois foi até pra TV Cultura. Em 84, foi pra Manchete e atuou no novela Viver a Vida. Na época, era considerado um dos maiores galãs das novelas. Seu auge foi mesmo na Globo, em grandes novelas como Tititi, Roda de Fogo e Bambolê. Mesmo no auge da fama, Paulo decidiu mudar de carreira. Foi pra área de psicologia. Hoje em dia, aos 63 anos, é psicólogo com especialização em gerontologia e se tornou sócio de uma refinada casa de repouso em Alphaville, São Paulo. Tênica McKellar. Se eu falar esse nome assim, você provavelmente vai saber do que eu tô falando. Mas eu tenho quase certeza que você já se emocionou com ela e talvez até teve uma paixãozinha assim de mentirinha por ela. Eu tô falando da Winnie Cooper de Anos Incríveis. Que golpe de sorte incrível! Uma garota nova? Uma pobre desamparada ainda mais perdida do que nós, usando meias de malha rendada e botas de cano alto. Oi, Kevin. Oi, Paul. Winnie Cooper. Ah, e vale lembrar que o primeiro beijo da Danica na vida real foi mesmo no Kevin, no primeiro capítulo da série. Era o primeiro beijo para nós dois. Nunca falamos sobre isso depois. Mas penso sempre nos acontecimentos daquele dia e, de alguma forma, sei que ela também. A namoradinha de Kevin Arnold fez um sucesso absurdo durante toda a série e, mesmo tendo feito muitos outros trabalhos depois, em filmes e séries, é lembrada até hoje como a eterna Winnie. Ainda fazendo algumas pontas na TV, decidiu entrar na faculdade de matemática, onde se formou em 1998. A partir daí, começou a se dedicar cada vez mais à área de exatas. Já lançou quatro livros sobre matemática para crianças e adolescentes, sendo que três deles entraram para a lista dos bestsellers do The New York Times. Atualmente, casada aos 45 anos, se prepara para lançar um novo livro, que deve sair agora, em junho desse ano. Por falar em série americana, eu lembrei esses dias aqui no canal da Super Vic, da série da Robôzinha, se lembra? Jéssica? Jéssica é a garota do segundo grau que deu o cano nele e ainda esfregou um tomate podre em seu rosto. É... Bons tempos, aqueles. Por que você não conta para o policial Doyle tudo o que viu? Ele tinha 1,76m de altura, pesava 69kg, cabelos castanhos, olhos azuis, tinha bigode, usava macacão com LW nas costas e havia duas moedas pequenas e uma grande chocoalhando em seu bolso esquerdo. A Vicky era interpretada pela atriz Tiffany Brissett, que tinha 11 anos na época. Com o fim da série, não conseguiu outro papel de destaque e fez pequenas participações em programas, como o primeiro episódio lá do Fan House. Sem novas oportunidades como atriz, decidiu abandonar a carreira artística e fez faculdade de psicologia, mas como não conseguiu um bom emprego na área, trabalhou como babá. Depois fez outra faculdade de enfermagem e hoje em dia, aos 45 anos, leva uma vida anônima trabalhando como enfermeira em um hospital dos Estados Unidos. Depois que a série Power Rangers chegou na décima temporada e passou a ficar debaixo do guarda-chuva da Disney, ganhou o nome de Power Rangers Força Animal. Entre todos os novos personagens que foram apresentados ao público, depois de lá que a maldição da máscara é quebrada, conhecemos o Merrick que se junta ao grupo como Lobo Lunar. O personagem interpretado por Philip Andrew agradou bastante o público e ficou até o trigésimo episódio da temporada e depois voltou num flashback lá na temporada seguinte. Meu destino é ficar sozinho. Ainda tenho muito o que fazer. Você e eu temos muito em comum. Você não é o único lobo solitário à procura de redenção. Se quiser me siga. Eu não vou impedi-lo. Mas depois que saiu do programa, conseguiu poucas participações na TV, então achou melhor desistir da carreira de ator. Hoje em dia, aos 41 anos, Andrew trabalha como técnico de usinagem, com especialidade em conceito de portas de garagem. Isso que eu chamo de mudar de vida. E você é apreciador da Nut Bavarian como eu. Curtiu o vídeo de hoje? E ó, prova que eles são noventistas mesmo aqui ó. Mr. Potato Head. É, eles lançaram esse pote maravilhoso, esse porta-nuts. Pra você sair por aí deliciando os seus produtos da Nut Bavarian. Onde você quiser, na rua, assistindo um filminho. Cara, isso aqui é muito batuta. E lembrando que você pode adquirir o seu Mr. Potato Head separadamente, né? Comprando em todos os pontos de vendas da Nut Bavarian. Ou então no Combo, né? Que vem junto com o Super Cone Temático. Melhor ainda, né? Você pode encontrar tanto no quiosque mais próximo da sua casa, como comprar através do site. O link tá na descrição, beleza? Lembrando que essa campanha por tempo limitado começou agora e vai até maio só. Então corre pra garantir o seu. E lógico, deliciar todos os nuts sensacionais da Nut Bavarian. Combinado? Se você curtiu o vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha com a galera. Manda esse vídeo. Espalha a palavra noventista pra seus amigos, pra sua família e pra todo mundo. E aproveite e veja esses outros dois vídeos que eu separei. Também tem muito mais conteúdo do anos 90 pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós de aqui. E foi! Valeu!